Glória a Deus! Hoje é quarta-feira, 30 de março, a nossa Devocional do Pelo Grosso do Céu. Jesus te ama, Jesus nos ama. E mais esse dia Ele está conosco. Tema de hoje, nosso Devocional, Refletindo em Provérbios. Vamos refletir em alguns princípios de sabedoria para a nossa vida? A Bíblia é um livro rico e inesgotável. Está sempre se renovando e falando ao nosso coração. Vamos nos deleitar em alguns trechos do livro de Provérbios de Salomão. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15 e 16. Qual é o princípio para a nossa reflexão aqui? Que o grande tesouro é a presença de Deus e que mesmo vivendo uma vida mais restrita financeiramente, a pessoa vai ser mais feliz que muitos ricos que vivem sem Deus. Bem, isso soa como uma bela frase, mas quem não quer ter mais dinheiro? Quem não sonha com conquistas materiais, com grandes passeios? Por isso, o princípio da riqueza espiritual sempre vai trazer vida e paz, pois essa é acessível a todos. Já material somente para alguns. Em outras palavras, o céu nessa terra se compra com dinheiro. O céu espiritual é de graça. E quantos não perderam o foco da riqueza espiritual em função da riqueza material? Só que a riqueza material, o que ela traz é passageira. Você pode ficar pobre ou morrer a qualquer momento. Só que você desfruta dela agora. Enquanto a espiritual, você desfrutará por completo na eternidade. Nessa terra, você tem a entrada do que será o banquete no céu. Qual a conclusão? A conclusão é que você deve viver sempre com equilíbrio, colocando Deus em primeiro lugar em sua vida e não trocar o eterno pelo passageiro. Isso requer fé e também amor a Deus. Ter bens materiais não é errado, desde que você não abra a mão dos valores cristãos para obtê-los. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, verso 18. Outro princípio muito importante para nós, a soberba, significa que no caso o orgulho, a autossuficiência. O provérbio diz que antes da pessoa cair, ela se encontrará no estado de arrogância. O arrogante é que ele começa a achar que é melhor que os outros. Que ele pode se gabar e usar seus recursos materiais e intelectuais não para compartilhar. E sim se valer deles para humilhar as pessoas. O arrogante não passa de um tolo. E mais cedo ou tarde, sua conduto levará à queda. E isso talvez seja bom, pois o fará cair em si e mudar de postura. Mas nem todos mudam. Mesmo caídos, continuam a trilhar esse triste caminho. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14, verso 27. O temor a Deus significa reverência ao Senhor a Deus e não fobia de Deus. Esse temor evitará os laços da morte. E que laços são esses? Vícios. Devacidão. Blasfêmia. Vãs filosofias antagônicas vão viver de fé. O temor do Senhor, em outras palavras, nos encaminha para a vida. E quando deixamos os enganos nos cegarem e perdemos a direção espiritual em nossos valores cristãos, a colheita sempre será triste ou até mesmo mortal. Há caminho que o homem preste direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Provérbios 14, verso 12. Há caminho que os olhos da pessoa prestem direito. Isso quer dizer que ela acha que é bom. Está implícito nesse provérbio. A indiferença com Deus. Pois o caminho preste direito a ela. E provavelmente isso quer dizer que a pessoa não buscou ou consultou a Deus. Ela apenas segue que ela ou a sociedade em que ela vive e acha direito. No fim, o caminho acaba num abismo mortal. Portanto, o princípio contido é nem sempre aquilo que achamos certos realmente é. Portanto, sigamos a Jesus Cristo, não nós mesmos. Quem ama disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece é a repreensão, é estúpido. Provérbios 12, 1. Esse provérbio é bem forte. E quando eu reflito nele, sei que é verdadeiro. Porém, difícil de ser vivido. Mas quando vivido, os fará sábios. Pois disciplina exige muito de nós. Exige paciência e sujeição. Talvez aborrecer a disciplina seja mais cômodo. Mas de forma direta, o provérbio diz que aquele que assim age é estúpido. Bem, aqui não é preciso dizer mais nada. Já está tudo mais que explicado. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, verso 12. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento. Provérbio 17, 16. Interessante provérbio que mostra que se fosse possível comprar sabedoria, o insensato, mesmo tendo condições, não a compraria. Pois julga mais importante outras coisas. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Provérbios 21, 30. Provérbio que nos ensina a vermos que não temos capacidade para pleitearmos com Deus. Podemos senhorar, buscar aquilo que queremos. Isso é bíblico. Mas não adianta se achar mais inteligente, justo e sábio que teu Criador. Algo, inclusive, que muitos se acham e que é pura pretensão da nossa natureza miserável, caída. Bem, que você leia o livro de Provérbios e aprenda com a palavra, mas saiba mais do que conhecer, o grande desafio é praticar. Mas as recompensas virão com a prática. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e ajudado pelo Espírito Santo, me ajude a cada dia aprender dos teus caminhos. Me ajude a praticar teus ensinos, pois tudo que a tua palavra ensina é para o nosso bem. Amém. Glória a Deus. É maravilhosa a prática da palavra do Senhor, né? Provérbio de Salomão. É um livro que eu aprecio muito. E hoje a gente refletiu em alguns versículos, né? Coisa maravilhosa. Bem, tenha uma quarta-feira vitoriosa. Jesus te ama. Estaremos juntos novamente à noite com a reflexão da noite e amanhã de manhã com o devocional. Esse dia vai ser abençoado. Fiquemos na presença do Salvador. Jesus. Tchau, tchau.